bom dia pessoal boa tarde boa noite mais um sítio aí para vender pessoal esse sítio aí ó realizado em Amago Pernambuco sítio Riacho Boi sítio Asa Boa aí ó o energia o internet o anada não sei se vocês podem ver aí ó na beira da estrada aonde você avalpoça e dá pessoal água vamos mandar o avalpoça e dá água e já tem água nada já dá um pesa é um sítio pequeno não sítio bom para você morar e também a mulher aceita troca e aceita troca as rastas alma ou numa asa na cidade Aguagô então pega vende uma sítio troca ela tá pedindo esse 55 mil sítio bom asa boa dessa aí deixa eu mostrar que tem essa passando aqui ó tem essa aí a subina tem uns vizinho aí é um lugar bem tem baixa tomagador por perto e próximo também a pé 95 pessoal próximo a pé 95 senti da Aguagô aí e aí o recife e passi da Amago dá uma faixa de uns 10 AM ou menos no asfalto pessoal você vai rodar só AM sem ser asfalto o resto é tudo asfalto mas é essa aí pessoal vou mostrar as a pra vocês aí vou fazer um terreno também aí se você estiver interessado eu vou deixar o número dela na descrição do vídeo aí é só você entrar em contato aí para negociar tem uma cisterna grande aí também ó e aí um terreno bom posso criar dá para resolver dá para criar aí uns bordes né tem uma palminha aí ó ela não mora e não ela mora não tá trabalha noutra cidade e disse apareceu uma troca o agogo o riacho da zona metrô numa asinha e ela tá pedindo 55 mil eu vou mostrar o terreno para você terreno para você criar tem palma tem um apizinho apizinho não deve ir cuidando né tem uma parte do banheiro aí é só você ligar para você vai até e atrai tem esse pé de banana nega e atrai esse pé de banana nega e tem a parte da do banheiro e essa parte aqui ó tem a canada iniciativa você tem pega aí ó na beira da estrada tá faltando só um dó né pega ia subindo pega ia subindo e por aí por cima vou amostrar para vocês aí a passa ali em cima desce quatro contas e meia pessoal segundo informação né informou o documento e é recibo pessoal pronto para fazer a fazer estrutura não é recibo é um terreno tá faltando um dano para você ajeitar você pode ver o mata que tá eu não vejo aí para cuidar do terreno né o terreno e bom se que é não é bom pessoal e o bom daí ó tem vizinho aí vocês podem ver lá do outro lado é vizinho aí é vizinha aí em cima é vizinho e do lugar também tem outro vizinho aqui ó e é um lugar sossegado sossegado mesmo e já tá pedindo 55 mil pessoal maior tem um preço vender viu tem um preço vender é a pedida aí do mas tem um preço para a pessoa negociar né eu tô informando para vocês aí só você passar o trator aí aqui nesse mata e ajeitar e o mata é baixo aqui ó vou até aí no final do terreno pessoal terreno vai para vocês né se tiver interessado a comprar vai tá sabendo aí da rota do terreno né aonde é ou não é né eu acho muito importante a pessoa a mostrar direitinho o terreno vai até aí ó nessa e descendo aí ó a parede do vizinho deixa eu mostrar para vocês aí ó e aí desce aí ó e aí baixar a estrada né e olha aí na frente pessoal passa a pé aí passa a pé noventa e cinco o exemplo aguaguá é bem perto não dá nem mil metros não e aí e aí tem essa asinha aí ó o terreno isso aí ó é um terreno pequeno mais bom e a gente vai interessado pessoal fazer uma visita também se você tiver uma asenta vai patrovar e riacho da exalma aqui ó e a água ou dependendo do valor e ela troca também a vinha assim bem dizendo mesmo valor né que eu sou bem dizendo mesmo valor e deixa eu descer lá para baixo para mostrar o lugar da estrada para vocês o professor mostra por dentro também perguntar aí uns quatro tem a água e para informar para vocês a gente é o tamanho não tem a asa né se eu pegar um lugar melhor de passar e deixa eu descer por aqui é a parte da palma toda a parte da palma fazendo só um trato só um trato né ela não leva aí para se tiver cuidando disso e falta uma limpeza pessoal da limpeza e já posso também fazer um cintinho bom tem a nada e o ala é bom de água para você perfurar o poço até ziano o alban e olha aí ó nessa baixadinha aí ó passa um riacho aí é bastante água não faz parte do terreno não pessoal o riacho não se você avar um poço o ala é bom de água e deixa eu seguir para mostrar para você e 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 pronto pessoal asa tem dois quartos e tem essa lente dessa terraça aí e dois quatro terraçada e aí para você vai rodar meio de mil metros para você pegar o asfalto e mil metros não dá não você pode perfilhar um poste desenho tem energia, tem internet tem água ou nada faltando só um trato, né pessoal? faltando só um trato, né? vocês podem ver aí, ó faltando um trato na abriga da estrada, também dá sentido dar uma luz essa estradinha aí, ó dá sentido aí, uma luz se você quiser ir por a estrada de terra mas por asfalto é melhor por aí, ó você vai pegar o asfalto e vai se sentar uma luz é isso aí pessoal, vou agradecer a todos vocês aí deixar um forte abraço a cada um de vocês a gente vai estar interessado em ligar com essa a proprietária aí, ó deixar o número dela na descrição do vídeo aí lembrando, é aceita troca, né? nem asa valeu pessoal, até a próxima aí, se Deus quiser um forte abraço a cada um de vocês